que marcaram, que frustraram, e que trouxeram desespero, trouxeram frustração, desgraça. Mas temos visto Deus realmente fazer milagres. E também temos visto Deus fazer milagres, curar câncer. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Eu quero convidar você nesse momento, não orar como você ora sempre, não. Não nesse ritual que você sempre faz, mas orar com convicção. É um desafio para você. Talvez você tenha dito, ah, mas não adianta, eu já fiz isso tantas vezes, mas as coisas continuam da mesma forma, já se passaram muitos anos. Para essa mulher haviam se passado 12 anos. Deus, eu quero te convidar nesse momento a ter um encontro com o Senhor. a conhecer a Deus, orar de uma forma diferente, com toda a convicção da tua alma, expressar a Deus aquilo que você sente. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor Jesus, quando foi ao céu, ele disse, Eu vos enviarei o Consolador amado. E nós temos um amigo, amado, que é o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador amado. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que entende aquilo que sentimos. e ele está olhando para você. E ele expressa junto a Deus aquilo que você sente. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Receber um milagre da parte de Deus. Mas acima de qualquer milagre, eu quero te convidar a receber Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da tua vida. Vamos orar nesse momento? Você pode chamar a tua família. Chame a tua família junto contigo, os teus filhos, teu esposo, a tua esposa. Venham todos juntos e vamos orar. Talvez a barra esteja pesada aí na tua casa. As coisas estejam muito difíceis aí. Mas Deus é Deus de milagres. Deus é que muda as situações drasticamente. Vamos orar nesse momento? Juntamente comigo. Papai, eterno e maravilhoso Deus, nós te louvamos. Nós te bendizemos pela tua santa palavra. Nós relatamos aqui, Senhor, a cura dessa mulher que passou por momentos de dificuldade, de tristezas, de abandono, de discriminação, inclusive. Mas o Senhor é um Deus que não olha para uma multidão. Quando o Senhor olha para a nossa cidade, para a Lajeada, o Senhor não vê uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes? O Senhor não enxerga isso? Mas o Senhor olha para cada indivíduo, cada pessoa, cada coração, o que sente cada um? Então, é isso que o Senhor enxerga? E nesse momento nós queremos interceder, Pai, por essas pessoas, nossos queridos amigos, que estão nos assistindo, Pai. Não sabemos a circunstância que eles estão passando, mas que o Senhor enxerga e o Senhor pode fazer um milagre, promover um milagre nessas vidas, Pai. Nós queremos interceder por essa família que, nesse momento, realmente está em um pé de guerra, de separação. Esse papai e essa mamãe que não se entendem mais e os seus filhos estão sofrendo nesse momento. E o Senhor precisa realizar um milagre para que haja diálogo, convivência, paz, harmonia nesse lado. Nós queremos interceder, meu Deus, nesse momento por essa família que está à beira, à beira de uma catástrofe. Todos olham que não há mais esperança, mas Tu és um Deus que nos deixa a cada dia mais convictos dos milagres e das maravilhas. Nós queremos interceder, meu Deus, por esse papai e essa mamãe que estão desesperados, pois seus filhos estão à mercê, Senhor, das drogas. Nós queremos interceder, Pai, nesse momento por Tua misericórdia. Estende as Tuas mãos, Pai. Aqueles que creram e Te receberam nesse momento que possam Te aceitar com sinceridade e vir a Te servir de coração, Pai. Abençoa essas famílias. Nós Te pedimos, querido Espírito Santo, amado de Deus, venha-as convencer que possam enxergar realmente que só em Ti a verdadeira paz, alegria, transformação, salvação, vida eterna. Nós Te pedimos, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, nesse momento, trazer a nossa agenda para você. Nós temos reuniões maravilhosas, específicas, onde você pode vir participar. Para quem gosta de música, segunda-feira, às 19h30, você gostaria de assistir, se você quiser assistir, o ensaio da Orquestra Louvor e Adoração, no nosso Templo Matriz, na Rua Silva Jardim, número 56, aqui no Centro de Lajado, em frente à Pracinha do Chafariz. Você é nosso convidado, pode vir assistir, sim. Terça-feira, culto do Departamento Feminino, a partir das 14h. Também na quarta-feira, às 15h, nós temos um culto maravilhoso, que é o Culto da Vitória. Palavra de Deus, louvor, adoração, libertação, curas e milagres. Nós temos vários depoimentos de pessoas que estão, receberam, ou melhor, receberam da parte de Deus um milagre. Cura no seu corpo físico, portas que estavam fechadas, coisas que estavam trancadas nas suas vidas, e Deus fez milagres maravilhosos. Portanto, você precisa de uma libertação. Quarta-feira, Culto da Vitória, no nosso Templo Matriz, Rua Silva Jardim, número 56. Também quarta-feira, na próxima quarta-feira, às 20h15, neste mesmo horário, aqui, pela TV Informativo, canal 20 da NET, nosso programa Encontro de Fé. E também você pode assistir pelo site, www.tvinformativo.com.br, e o linkzinho lá, Encontro de Fé. Também, dia 7, quarta-feira, nós temos um convite muito especial. Depois, o Departamento Feminino estará trazendo os melhores, maiores detalhes. Mas, teremos na quarta-feira, dia 7, a partir das 19h30, um culto, onde o Departamento Feminino e toda a comunidade, toda a igreja, estará comemorando o Dia Internacional da Mulher. Então, queremos te convidar. Dia 7, quarta-feira, a partir das 19h30, o Templo já estará aberto, na Rua Silva Jardim, número 56. Também, sábado, sábado, a partir das 19h30, teremos a reunião mensal de jovens. Todos os jovens dos diversos bairros da nossa cidade se encontrarão aqui no nosso Templo Matriz, na Rua Silva Jardim, número 56, a partir das 19h30. também domingo. Olha só que maravilha. Nós queremos convidar você. Domingo, a partir das 19h, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. Está sendo uma maravilha. Domingo passado iniciou-se e agora, nesse domingo, teremos toda a equipe trabalhando, os professores, todos os ajudantes da Escola Bíblica Dominical trabalhando para que tenhamos uma maravilhosa Escola Bíblica Dominical. E olha só, nós temos um assunto maravilhoso da Escola Bíblica Dominical que se trata de família. Desde a classe adulta, você, papai e mamãe, não venham sozinhos para a Escola Bíblica Dominical, mas tragam seus filhos. Lá tem uma classe específica para a idade deles. E você que gostaria de aprender mais sobre a família, venha participar conosco a partir das nove horas, a Escola Bíblica Dominical no nosso Templo Matriz, Rua Silva Jardim, número 56. Também, domingo, a partir das 18 horas e 30 minutos no nosso Templo Matriz, o nosso grande culto público, com a participação de corais, cantores solo, a nossa Orquestra Louvor e Adoração, o grupo de coreografia, a explosão de adoração, louvor, ministração da Palavra de Deus. E tenha certeza, você, se você vier, você vai gostar muito. Uma reunião muito dinâmica, muito bonita, onde Deus age, onde Deus fala conosco através da sua Palavra. Também, nós queremos te convidar, não é só no nosso Templo Matriz que nós temos reuniões, mas nos bairros também, da nossa cidade, em alguns bairros da nossa cidade, nós temos os nossos templos, da Assembleia de Deus, e nós queremos te passar aqui os dias de culto e os horários. No bairro Santo André, terça-feira, quinta e sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos, na rua Paraná, número 951. Lá estará o evangelista Otávio Alves, juntamente com toda a sua equipe, e receberá você carinhosamente. Também no bairro Santo Antônio, terça-feira, quinta-feira, sábado e domingo, a partir das 19 horas e 30 minutos, rua São Leopoldo, número 100. E ali estará o evangelista Nilson Duarte, juntamente com toda a equipe, promovendo essa reunião, aonde Deus irá fazer maravilhas. Também no bairro Jardim do Cedro, terça-feira, quinta e sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos, na Avenida Maria Helena Barzotto, número 68. E ali estará o evangelista Paulo Mafalda, juntamente com todo o grupo de músicos, todo o seu grupo de trabalho, e receberá muito bem você, ali no bairro Jardim do Cedro. Também no bairro Olaria, sábado às 19 horas e 30 minutos, na Rua Estrela, esquina com a Avenida Romeu Scherer. O bairro Centenário, terça-feira às 19 horas e 30 minutos, na Rua Carlos Andrade, e também no bairro Planalto, quinta-feira às 19 horas e 30 minutos, na Rua Miguel Paulos 1023. Esses três lugares citados estão sob a responsabilidade do pastor Jairo, e estará ali com a sua equipe de trabalho, recebendo muito bem você. Também no bairro Moinhos d'Água, terça-feira, quinta-feira e sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos, Rua Guilherme Chardon. E é num templo muito bonito, numa esquina, ali no bairro Moinhos d'Água. E também o evangelista Valdir Lourens, juntamente com toda a sua equipe de trabalho, estarão recebendo vocês ali desse bairro. Nós queremos convidar você. Você gostaria de fazer um curso teológico, e talvez já faz muito tempo, e você não teve oportunidade? A Assembleia de Deus de Lajeado está disponibilizando agora, a partir de março. As inscrições já estão abertas. Estão abertas na Rua Silva Jardim, número 56, aqui no centro de Lajeado, nosso templo matriz. Curso Teológico Corban. Esse curso Teológico Corban, nós temos, são 16 módulos, e 32 matérias, um valor muito acessível, e nos reunimos a cada dois meses, onde é o final de semana inteiro, estudamos a Palavra de Deus. todas as tuas dúvidas em relação à Palavra de Deus, Bíblia, datas, algumas coisas que você realmente pode dizer assim, mas será que não está em conflito essas informações? Você vai descobrir que não. Venha participar do Curso Teológico Corban. essa é a nossa agenda para essa semana. E é, inclusive, o seguinte, nós, nessa semana, estamos numa campanha de intercessão pela família, inclusive, pela sua família. Nessa semana, nós estamos numa semana de intercessão, de oração pela família. Intercessão pela família da nossa comunidade, e famílias da nossa cidade, para que Deus venha aguardar, abençoar, e que você possa, juntamente com a sua família, ser abençoado por Deus. Você pode, no teu momento de oração, interceder pela tua família. Abençoe a tua família. Nesse momento, chegamos ao final de mais um programa Encontro de Fé. Agradecemos o teu carinho, a tua atenção dispensada a nós, e voltaremos na próxima quarta-feira, às 20 horas e 15 minutos, pela TV Informativo, canal 20 da NET, ou pelo site www.tvinformativo.com.br, no link Encontro de Fé. Deus te abençoe, a você e a tua família. Na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, 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 Legenda Adriana Zanotto